Oi meus amores, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Patrícia Cavalcante, eu sou professora de dança do ventre, profissional de educação física. Bom, se você já dança, eu tenho uma dica pra você, uma sugestão muito importante. Se você não dança, aprenda também, porque no futuro da tua dança pode fazer total diferença. Eu vejo que muitas pessoas pecam por não usar o poder do glúteo. Então uma sugestão que eu tenho pra você usar o poder do glúteo. Contrai, relaxa, contrai, relaxa. Usa sustinho, contrai, 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 contrai. Então quando você fizer um movimento de torção com os seus quadris, você usa o poder do glúteo pra contrair. Então se por exemplo, eu quero fazer uma torção aqui, eu vou usar o glúteo pra finalizar. É glúteo puro, é glúteo puro. Contrai, 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 contrai. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pra trás, pra frente. Em todo caso, é muito importante que você experimente essa possibilidade. Eu vejo que esse detalhe faz toda a diferença. Sem contração do glúteo, com contração do glúteo. Ao final você dá um sustinho, um pá, 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 sustinho, tá? Tenho certeza que vai fazer total diferença pra você na sua vida. Tô passando aqui, gente, só pra eu fazer esse videozinho, tá? E deixar salvo aqui pra vocês. Então, trabalha isso. Sem a contração. Quando você fizer o twist, finaliza com a sua contração. O seu... Sua fisgadinha do glúteo. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Contrai, 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 contrai. Tenho certeza que vai fazer toda a diferença na tua dança, tá? Gente, beijo pra vocês. Vou deixar salvo pra que vocês possam ver depois. Tchau, tchau. Obrigado.